Finalmente, cara, eu consegui. Sim, guys, eu consegui. Agora eu tenho um cantinho pra gravar. Pra quem é velho aqui no canal, acho que tem alguém aí que tá assistindo, que faz tempo que é inscrito. Que, mano, faz um tempinho aqui no canal, que não sei se vocês perceberam, que eu... Quando eu tento gravar com a câmera, com essa câmera aqui que vocês estão me assistindo, sempre dá um B.O., cara. Então, quando eu conseguia manter um cantinho pra gravar... É, rapaziada, a bagunça continua. Tô arrumando ainda essa mudança minha. Mas é isso, tô quase acabando. Quando eu conseguia ter um cantinho ali, mano, aconteceu alguma coisa. E, bom, eu passei por algumas mudanças na minha vida aí recentemente e tal, etc, etc. E antes da gente começar esse vídeo aqui, eu queria deixar um pequeno aviso aí pra você que tá assistindo. Que, cara, daqui em diante no canal eu planejo trazer mais vídeos aparecendo do que só falando e comentando. Enfim, eu acho que vocês estão cansados desse formato. Não sei se vocês estão curtindo também. Eu acho que vocês estão curtindo porque vem dando muito certo aqui no canal. As views estão começando a encaixar uma boa sequência. E tem muita gente que comenta, mano. Tem alguns comentários aqui nos meus vídeos que o pessoal comenta por que tu não aparece, por que tu não volta e tal. E, mano, bem, consegui voltar, velho. Consegui fazer um pequeno cenário aqui improvisado porque eu voltei a morar sozinho e tudo mais. Então agora eu tô numa boa fase pra voltar a gravar aqui no canal aparecendo, falando com vocês de cara a cara face to face. E, claro, antes de começar também eu preciso dar um pequeno aviso com vocês que eu tenho um pequeno ajudante aqui no canal. Uma contratação fixa que eu fiz aqui com vocês. E, não, não é um editor, não é um thumb maker porque quem edita, quem faz a thumb, quem grava é tudo aí ou nessa porra por enquanto. Mas, com essa luzinha aqui agora pra me ajudar. Porque essa luzinha aqui, a gente tem que dar um nome nela. Inclusive, se você tiver um nome pra essa luzinha aqui, comenta aqui embaixo aqui nos comentários. Claro, vai comentar onde também, só tem lá pra comentar. Comenta aqui embaixo, rapaziada, qual o nome que vocês querem dar pra essa luzinha aqui. Pode ser Osvaldo, pode ser Nivaldo, pode ser, enfim, qualquer nome que vocês pensarem. Comenta aí embaixo que eu vou nomear essa luz aqui, porque ela tem um papel muito importante aqui no canal de me lembrar e lembrar vocês, mano. Porque eu simplesmente esqueço, às vezes, cara, muitas vezes eu esqueço de pedir pro pessoal se inscrever, deixar o like, compartilhar. E eu escrevi ali direto, cara. Então, mano, ritual daqui pra frente, hein, rapaziada. Chegou aqui no canal, não é inscrito, mano? Se inscreve, por favor, deixa o like, compartilha também e tamo junto. Fazendo isso, você ajuda a nossa comunidade aqui a crescer de um jeito absurdo. Mano, você não faz ideia do quanto você me ajuda a crescer esse canal aqui. Então, bora juntos rumo aos 50 mil inscritos. Mano, rumo ao infinito, não tenho nem meta. Bora. E nesse vídeo aqui, começando essa nossa fase aqui de vídeos aparecendo, comentando, reagindo, enfim, interagindo com vocês. Começando nessa fase aqui nova do canal, eu queria começar reagindo a um compilado que me mandaram, que eu achei muito engraçado. Eu não assisti ele inteiro. Na verdade, eu não assisti. Só assisti o comecinho dele ali e parei, porque eu falei, mano, isso aqui é um bom conteúdo pra vídeo. E a gente vai reagir a bugs engraçados de games, que eu acho que vocês vão curtir também. Então, bora. Logo, eu reagi iniciando com Skyrim, mano. Skyrim tem uns bugs muito engraçados, né, mano? Mas eu fico até confuso se é bug ou é mod, né, que os caras fazem. Olha lá. Meu Deus, cara. Mano, que isso, velho. A menina tá possuída, velho. Que isso? Meu Deus, velho. Isso é Assassin's Creed e Odyssey, né? Esse eu acho que é o Odyssey. Mano. Ubisoft, né? Ubisoft apenas. Nem sei se é. Mano. O Batman sumiu. Ah, Deus tinha 3. Não, é aqui eu passo pano. Deus tinha 3 eu passo pano, mano. Todos os bugs de Deus tinha 3 eu passo pano. Melhor jogo já existente aí. Já feito aí no mundo. Apenas. Mano, ficou engraçado o Mini-Gerald. Mano, Valhalla. Mais um jogo da Ubisoft. Vocês perceberam? Já é a segunda vez que a Ubisoft aparece, mano. Ai, meu Deus. É a rainha das... Calma, Fony. Fony ficou maluco. É a rainha dos bugs e glitz. Inclusive, eu larguei Valhalla, cara. Eu não consegui tancar não, mano. Muito longo o jogo. Muito enrolado. Achei muita enrolação. Não tanquei não Valhalla. Que isso, mano. Então é assim que aconteceu na guerra? É exatamente assim? Mais um dia, Skyrim. O boneco sumindo. Caraca, Skyrim tem muito bug, cara. Que isso? O carinhão. E o cara tá indo lá, lá no fundão, mano. O cara só foi. Olha a cena. Olha a play. Olha a play. Olha os moves. Nossa, mano. O cara virou, mano. O cara virou a Metroid Samus, mano. Tá girando aí, grão louco. Mano, que isso? Cara, eu racho o bico com esses bugs, mano, de jogos. O boneco passa pela parede. Mano, eu racho o bico. Eu não sei vocês, mano. Mas eu adoro ver bugs de jogos, mano. Bugs e glitz. Mais um da Ubisoft, velho. Meu Deus, cara. Esse jogo eu não conheço. Eu tô sendo sincero que eu não conheço, mas... Foi engraçado esse bug game. Aí, The Last of Us. Ah, ele. Bugada. Pronto, aí acabou. Aí virou o GTA V. Pronto. Tá no limbo, cara. Virou outro jogo. Não, limbo. Limbo 2 aí. Limbo 3. Confirmado. Mais um jogo da Ubisoft. Mano, vocês percebem que a Ubisoft tem muito bug. Mais um jogo bugado da Ubisoft. Inclusive, esse maluco aí do Valhalla, né? Aquele personagem é muito chato. De derrotar. Ubisoft de novo. Morreu. A mina morreu. What the fuck? Que isso, mano? Mano, esses jogos que tem hitbox invisível. Muito mal feito, né? Mas é engraçado. Ah! Acho que esse aí é aquele... Sleeping Dogs, eu acho. Sabe o que é Sleeping Dogs esse jogo, mano? Meu Deus, mano. Aí, pronto. Nadou pra sempre aí. Acabou. E tá aí, rapaziada. Esse é o Submarino. Nossa, esse jogo aí eu não tanquei não, cara. Dos Vingadores, mano. Joga aí. Joga aí, eu acho que foi o primeiro jogo que deu tal azul no meu PC. Baixei ele na Steam e tudo. Tava hypadão. Olha isso, cara. Mano, esse jogo não dá. Esse jogo não dá. Vingadores, eu... Eu vazei, mano. Não consegui jogar não. Achei muito ruim. Olha esse bug, cara. Com a Malacan toda bugada, mano. Caiu no Nibble. Mais um de Skyrim aí. Olha lá. O boneco dentro do banco. A Mimir. Caraca, muito Stealth, hein, mano. Derrubou a árvore junto. E a árvore caindo ali, cara. A árvore caída. Ninguém viu. Vamos fingir que ninguém viu. Fingir que ninguém viu. Mano, que isso? Tadinho do cachorro, mano. Que isso, cara? Eu poderia estar gravando com um headset que eu tenho ali, mas ele me deixa com calor. Então, como tá quente hoje, eu tô com o fonezinho humilde, mano. Olha lá. Então, é por isso que eu tenho medo de tirar a carta. Eu não tirei minha carta ainda, mano. E se eu tirar a carta e o volante do meu carro estiver assim, mano? Como é que eu vou tirar a carta, mano? Como é que eu vou explicar pra minha mãe que eu reprovei na aula, mano? Isso é intancável. Tenho medo disso, mano. Se o volante virar em 180 graus pra frente. Olha lá. Mais um bugzinho. Red Dead? É o Uber? É o Uber do... 13 pila esse Uber ali. Acabou. Tá aí, ó. Bem-vindo ao Brasil. Tá aí, ó. Pronto, chegou no destino. Melhor Uber. Tomb Raider? Parece aquela skin do Nautilus no LOL. Nautilus Astronauta, eu acho que ele fica bugado. Ele fica andando assim no mapa. Mano, é o Snake ali dentro. Snake! Que isso, cara? Mano, o que aconteceu aqui, véi? O que aconteceu? O que? Mais um bug de Assassin's Creed, velho. Mano, por isso que eu faço... Mano, eu vi muitos bugs assim no Valhalla também, cara. Passei por muitos bugs assim. E me... Mano, tira do jogo, né, mano? Que isso? Tira bugada, mano. Ah, lá, lá. Ela tá tremendo, véi. Cara, muito aleatório, véi, esse bug. De Horizon ainda, véi. Nem manjava. Que que é isso? Tudo lá, mano. E o boneco ali nem foi atropelado. O carro entrou na casa. Ah, hide dead. Caramba, eu racho o bico nesses bugs que os bonecos flutuam, que tem hitbox invisível. Hitbox, pra quem não sabe... É... Porque nos games existe isso, né? Onde você vai modelar e tudo mais. Quando você vai fazer um jogo, a hitbox é uma plataforma que tem que ser sólida. Então o personagem tem que interagir com aquela plataforma. Por exemplo, se tá no chão, a hitbox tem que ser sólida pro boneco andar em cima. Ou seja, se você tá na programação e você acaba na programação ou por algum bug, tira na hitbox, esse boneco ele tá andando por uma plataforma sólida, só que invisível, tá ligado? Enquanto isso, o maluco do Days Gone voando aí. Mas pra quem não entendeu aí, é isso, tá ligado? Que jogo é esse, mano? Esse jogo eu não conheço, não. Fala, ótimo. Sei lá. Mas, mano... Que bugado, velho. Não, acho que é Half-Life esse jogo, não. Nunca joguei Half-Life também. Mas comenta aí. Olha lá, Fórmula 1. Uou, uou. Meu Deus, cara. Idêntico. Na vida real é exatamente assim, cara. Esse jogo simula exatamente o que acontece na Fórmula 1 real. Mano, e vocês perceberam que a maioria dos bugs vem da Ubisoft, mano? É sempre a Ubisoft, cara. É sempre a Ubisoft. Ubisoft, eu gosto muito de você, mano. Mas seus bugs são muito engraçados. E, bom, rapaziada, é isso. Eu queria fazer esse vídeo aqui pra quebrar um pouquinho a sequência do canal aqui de vídeos sérios. Vídeos de opinião, opinião, opinião. Espero que vocês tenham gostado. Aí, comenta aqui embaixo qual foi o teu bug favorito, o teu glitch que você achou mais engraçado. E é isso, pessoal. Não esquece de seguir as dicas do nosso contratado aqui oficial do canal, a nossa Lôzinha, que eu quero que você nomeie ele. Até o próximo vídeo. Estamos já, rapaziada. Se vocês curtiram, se vocês não curtiram esse vídeo, comenta aqui embaixo, por favor. Deixa o like, deixa o dislike, enfim. Comentem aqui se vocês gostaram. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho